O prefeito Ciro Gomes fez a entrega do troféu que leva o seu nome ao ferroviário. Ele aproveitou para relembrar o tempo em que trabalhava como comentarista esportivo e fez a análise da vitória coral. O ferroviário sem dúvida não fez por merecer a vitória resistindo até o último minuto a uma sentença que lhe parecia pela supremacia visível do Ceará ao longo da maior parte do tempo uma sentença definitiva. Mas o futebol é assim, vence como na vida aquele que com tenacidade resiste à adversidade e transforma em vitória. É o prefeito, quando deixar a prefeitura, se não quiser continuar na vida política, né? Já pode tranquilamente arranjar emprego de comentarista. Se a Verdes Mares me receber, é ótimo.